Bora pra análise sem spoilers do filme Plouft, o Fantasminha. E esse é o novo filme distribuído pela Dawn Dawn Filmes, que estreia dia 21 de julho nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, a gente colocou os links aqui na descrição desse vídeo. E a gente tem Instagram, TikTok, Discord, bora se inscrever. E quero lembrar vocês também de dar like nesse vídeo e lembrar que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E nesse filme aqui, a Maribel, que é uma menininha sequestrada pelo pirata perna de pau. Esse pirata, ele tá em busca do tesouro do avô dela, né, que é o Capitão Bonança. E nessa situação aqui, a Maribel vai contar com a ajuda dos três amigos marinheiros dela e do novo amigo dela, que é o Plouft, o Fantasminha. É, esse filme ele é baseado numa peça de teatro infantil que era escrita pela Maria Clara Machado, que era a Plouft, o Fantasminha, lá dos anos 50. E essa é uma história bem infantil ali, com elementos de pirata e tal, mas tem uma história bem envolvente. É, o filme tem toda aquela ambientação de história de pirata, de aventura com taverna, com rum, com os marinheiros ali. E aquele vilão também que é um pirata todo bobalhão, né. E além de todo o lore ali de piratas, também tem o universo dos fantasminhas aqui dentro desse filme, que também são bem inocentes e bem bonzinhos. É, o filme ele trabalha bastante essa troca de perspectiva, né. Os fantasmas, eles são todos bonzinhos ali. E meio que tem... o Plouft, especialmente, né, tem medo da maldade dos humanos, né. E a gente assistiu esse filme numa pré-estreia cheia de crianças, e aí deu bastante pra acompanhar a reação dessas crianças. A primeira vez que o Plouft apareceu, as crianças ficavam assim, apavoradas, umas até chorando, assim. E logo elas iam se acostumando com a ideia dos fantasmas, como algo não assustador, e isso foi interessante. E o filme ele trabalha também essa amizade e a relação crescente entre os humanos e os fantasmas aqui, que é meio que o que norteia ali o roteiro, né. No filme também tem o arco ali dos marinheiros atrapalhados, que eu sinceramente achei bem boba essa parte, mas as crianças riram bastante no cinema. É, até é importante a gente comentar isso. É um filme que não premia muito os adultos que vão assistir junto com as crianças, porque o roteiro ele é bem simples mesmo, ele é bem focado com uma pegada pras crianças, né. E mesmo sendo bem infantil, achei algumas cenas um pouco estranhas aqui desse filme. Tem uma hora que o pirata ofende a mulher pelo peso dela, tem outra hora que o pirata começa a falar em ter várias mulheres, e em outro momento o fantasminha leva a menina contra a vontade. Eu acho que esse tipo de assunto já podia ter sido atualizado aqui pra esse filme, que a gente já tá em 2022. É, a direção aqui é da Rosane Svartman, que ela trabalhou bem ali os planos abertos ali, valorizou bastante as paisagens daquele lugar, que tem umas paisagens de praia ali realmente muito bonitas ali. Aquela, o visual e a fotografia daquela casa abandonada também. Nisso o filme ela trabalhou muito bem, né. Inclusive o design de produção tá bem caprichado ali, recriando ali aquele universo todo ali de piratas, com os elementos todos. Então assim, a taverna tava bem convidativa da gente assistir, a casa mal assombrada ali, abandonada, tava muito legal também. É, ela procurou valorizar também bastante a atuação da menina, que tá muito bem, né, a Lola Belli. Ela buscou valorizar bastante a presença dela em cena, e eu acho que o carisma dela também ajudou bastante aqui no filme. Eu realmente adorei essa menina, achei um dos pontos altos aqui do filme. É, a gente tem outros personagens ali, da Fabíola, do Juliano, Arthur Aguiar, são bem caricados aqui, mas eu acho que encaixa também com a proposta aqui do filme. Os efeitos visuais ali estão ok, tem cenas que funcionam bem, mas tem outros que não funcionam bem. É, dá pra ver ali que tem algumas cenas dos fantasmas flutuando ali, que eles não falam. Dá pra ver nitidamente que essas cenas foram gravadas ali dentro d'água. Dá um efeito interessante em algum momento, mas por outro lado acaba deformando um pouco o rosto dos atores. Eles ficam com aquele rosto inchado porque eles estão dentro d'água, né. Então causa um estrenamento também esse tipo de cena. É bem por isso, assim, pra mim pelo menos não funcionou bem esse efeito. Acho que assim, fica bem nítido que foi gravado separadamente e depois inserido ali. Galera, lembrem de dar like aqui nesse vídeo também e lembrar vocês que agora a gente tem um recurso chamado Valeu, que vocês podem apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham gostado desse vídeo aqui. De maneira geral, esse é um filme divertidinho ali pras crianças irem ao cinema assistir. É, o filme ele tem classificação livre, então dá pra levar toda a família pra assistir, né. E a nossa nota final, então, pro filme Pooft, o Fantasminha é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho